1 e 15 da manhã Tô te esperando no mesmo lugar Já passou do horário combinado Eu tô preocupado Sem poder ligar Será que você tá com ele Inventando uma desculpa Pra poder sair Ou será que você tá com medo De fugir Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem que sejam dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero É ficar contigo Por você vale de tudo Até correr perigo Amor de motel Coração infiel Nós dois nesse quarto Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Meu corpo teme inteiro Toda vez que eu beijo seus lábios de mel Amor de motel Vem logo me ver Vem logo me ver Vem matar minha vontade Vem logo me ver Nem que sejam dez minutos de prazer Porque o que eu mais quero É ficar contigo Por você vale de tudo Até correr perigo Até correr perigo Amor de motel Coração infiel Coração infiel Meu corpo treme inteiro Toda vez que eu beijo seus lábios de mel Amor de motel Coração infiel Coração infiel Nós dois nesse quarto Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Amor de motel Coração infiel Meu corpo treme inteiro Meu corpo treme inteiro Toda vez que eu beijo seus lábios de mel Amor de motel Amor de motel E essa é a minha hein Sucesso Vitor Giles papai Segura o barão Segura o barão Simbora Jaime Celeste Meu amor Liga pra mim Precisamos conversar Vou te falar tudo que eu senti Naquela mesa de bar A dor que invade o meu coração É maior do que a razão Me arrependo em te deixar Eu estou na solidão Sem você pra me amar Me tira dessa solidão Minha vida sem você Sei que é em vão No meu coração É o seu lugar Vem aquecer o nosso colchão E um cobertor Pra gente se amar Chantar a luz de vela Só nós dois E um bom champanhe Para brindar E uma vida inteira com você Duas alianças e a gente no altar Para sempre vou chamar Até a morte nos separar Simbora Lancedês JPCDs Equipe Mil Grau Tamo junto papai Stink papai Stink papai Stink papai Meu amor Liga pra mim Precisamos conversar Vou te falar tudo que eu senti Naquela mesa de bar Naquela mesa de bar A dor que invade o meu coração É maior do que a razão Me arrependo em te deixar Eu estou na solidão Sem você pra me amar E tirar E tirar dessa solidão Minha vida sem você Sei que é em vão No meu coração É o seu lugar Vem aquecer O nosso colchão E um cobertor Pra gente se amar Chantar a luz de vela Só nós dois E um bom champanhe Para brindar E uma vida inteira Com você Duas alianças E a gente no altar Para sempre vou te amar Até a morte nos separar Um abraço que é o Divulgações CK Estúdio Best Tamo junto papai Stink Segundo Barão hein Repertório novo Lembra Lembra De tudo que passamos juntos Nas margocadas E tantos assuntos Tava aqui pensando Como eu tenho sorte De te conhecer Olha O povo fala que eu tô te enrolando A sua mãe não tá acreditando Que se danem o que tão falando A gente vai provar E não importa a maneira Se for verdadeiro O sentido de amar Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Ainda vou casar contigo Ter uma casa e dois filhos Somos namoridos Somos namoridos Meio namorados Meio mulher e marido Já tô ensaiando o pedido Cê quer casar comigo Música nova do Barão Sucesso novo Vitor Dílis Namoridos CK Estúdio CK Estúdio Gravando tudo Que se danem o que tão falando Que se danem o que tão falando A gente vai provar CK Estúdio CK Estúdio CK Estúdio CK Estúdio Somos namoridos Meio namorados Meio namorados Meio mulher e marido Já tô ensaiando o pedido Cê quer casar comigo Simbora Júnior Simbora Júnior CDs Quequim gravações Patrão Tô te ligando Pra te avisar Que ontem eu enchi a cara E hoje eu não tenho condições De trabalhar Ô patrão O meu bem já me largou Por favor não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais Sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor Que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor Que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão Se ela me aceita de voltar Amanhã eu bato o ponto Renata Oh patrão Ô patrão O meu bem já me largou Por favor não me mande embora Entenda a minha situação Eu vou sofrer demais, sem dinheiro e sem paixão Ela colocou minhas coisas pra fora Ontem eu dormi onde a bebida mora Perdi minha doce amada, minha alegria Agora entendo o que o Zezé dizia É o amor que faz a gente perder o juízo Que faz o coração ficar de castigo Antes dela eu não sabia o que era sofrer É o amor que embriaga a gente deixa tonto Pra trabalhar ainda não tô pronto Mas patrão, se ela me aceita de voltar Amanhã eu bato o ponto Mas patrão, se ela me aceita de voltar Amanhã eu bato o ponto Mas patrão, se ela me aceita de voltar Amanhã eu bato o ponto Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Adora só falar de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vive embriagado Esse cara hoje está apaixonado Música nova, Vitor Dílis, papai Segura o barão Como é bom Você saber que tem alguém que se preocupa Eu que te mando uma mensagem de bom dia Só pra saber como você está É tão bom Se encontrar na quarta-feira e ver novelas Ou futebol, tanto faz, tá bom pra ela Só quer tá perto, sabe cuidar de mim Meus amigos solteiros falam que perderam um soldado Mas na verdade eu fui baleado E tô em recuperação Ela acertou meu coração Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Adora só falar de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vive embriagado Jocou um bar por um filme ou seriado Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Agora só falar de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vive embriagado Esse cara hoje está apaixonado Simbora, Linho, C.D.S. Marcondo, C.D.S. Iberto, C.D.S. Como é bom Você saber que tem alguém que se preocupa Ou que te mande uma mensagem de bom dia Só pra saber como você está É tão bom Se encontrar na quarta-feira e ver novelas Ou futebol, tanto faz, tá bom pra ela Só quer tá perto, sabe cuidar de mim Meus amigos solteiros falam que perderam um soldado Mas na verdade eu fui baleado e tô em recuperação Ela acertou meu coração Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Agora só falar de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vive embriagado Trocou um bar por um filme ou seriado Sabe aquele cachaceiro que só falava besteira Agora só falar de amor a noite inteira Sabe aquele cara chato que vive embriagado Esse cara hoje tá apaixonado Em nome do CK Estúdio Més Vitor Dias Papai O Barão Parou pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisávamos estar sentados Frente a frente aqui neste lugar Não é pelo dinheiro, pelos bens É por nossa família Olha a nossa filha O que ela vai pensar Me lembra o dia em que você jurou Fidelidade e todo o seu amor Porque me enganou Sem fudor Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima caindo na mesa Já chorei de alegria E hoje chorei de tristeza Acaba logo essa separação É mais um caso Enferrado por traição Um abraço Um abraço Juninho Cedês Beto Cedês Selvo Cedês E Alinho Cedês Paro pra pensar que podia ter sido diferente Que não precisar Que não precisávamos estar sentados Frente a frente aqui neste lugar Não é pelo dinheiro, pelos bens É por nossa família Olha a nossa filha O que ela vai pensar Me lembra o dia em que você jurou Fidelidade e todo o seu amor Porque me enganou Sem fudor Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima caindo na mesa Já choro de alegria E hoje choro de tristeza Acaba logo essa separação Seu juiz Tá difícil pra mim olhar nos olhos dela Não quero os meus bens Dê tudo pra ela Só quero o meu coração de volta Seu juiz Tá vendo essa lágrima caindo na mesa Já choro de alegria E hoje choro de tristeza Acaba logo essa separação É mais um caso encerrado por traição Repertório novo Segundo barão Sem bora, netinho, cedês CK estúdio gravando tudo Bebê de saudade já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Bebê de saudade já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Desabafo no álcool acendo o cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixa na mão Desce uma caixa de conselho Que hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Desce uma caixa de conselho Que hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Alô ali os cedês, perto os cedês, pega nos cedês Tamo junto papai Meus divulgadores do Brasil oficial Tamo junto Seca Estúdio Seca Estúdio Bebê de saudade já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Bebê de saudade já virou rotina Meu único amigo é o bar da esquina Ele não tem ombro mas tem um balcão E o melhor conselho ele traz de litrão Desabafo no álcool, acendo o cigarro Tentando trazer ela em cada trago É só ele que entende minha situação Ele nunca me deixa na mão Desce uma caixa de conselho Que hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Desce uma caixa de conselho Que hoje eu não tô bem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Chora no bar o que é que tem Alonete e os CDs CK estúdio gravando tudo É sucesso novo do barão Tamo junto papá Música nova Abri uma garrafa Te ofereci um copo Era um convite Com segunda intenção Você tava ciente Da proposta indecente Mas até agora na dica de nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas e falando sem parar Besteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber No desejo do olhar Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo Larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo Cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo E aí Crisbala, tá gostando pai? A sofrência é garantida, larga esse gelo papai Solta esse copo e vai beijar na boca Abri uma garrafa, te ofereci um copo Era um convite, com segunda intenção Você tava ciente, da proposta indecente Mas até agora na dica de nada rolou Só nessa de beber e conversar Você tomando todas e falando sem parar Esteirinha, lero, lero, blá, blá, blá Se toca beber no desejo do olhar Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Toma atitude, desenrola esse negócio Cala a boca e beija logo, cala a boca e beija logo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Quebra esse gelo, larga um pouco esse copo Traz o paieiro e outra dose de cowboy cantor Toca o modão pra nós Oh, como dói Oh, como dói Estique papai Segura o barão Sucesso novo Seu cantor, cê conhece aquela moda Se a saudade não doesse assim Cê sabe tocar ela Pergunte o sanfoneiro aí Vou lá fora, lá na área de fumantes Pra esquentar o peito Que não para de chorar Eu tô lembrando dela E o cigarro tá pra acabar Traz o paieiro E outra dose de cowboy cantor Toca o modão pra nós Oh, como dói Oh, como dói Que desespero E tá saudade que dói Cantor, toca o modão pra nós Oh, como dói Oh, como dói Sucesso novo do barão Vitor Tiles e paieiro CK Estúdio gravando tudo Simbora que desbala Seu cantor, cê conhece aquela moda Se a saudade não doesse assim Cê sabe tocar ela Pergunte o sanfoneiro aí Vou lá fora, lá na área de fumantes Pra esquentar o peito Que não para de chorar Eu tô lembrando dela E o cigarro tá pra acabar Traz o paieiro E outra dose de cowboy cantor Toca o modão pra nós Oh, como dói Oh, como dói Que desespero E tá saudade que corrói Cantor, tá com o modão pra nós Oh, como dói Oh, como dói Repertório novo do barão Simbora, joalho e soncedentes Já faz mais de semana Que eu fico tentando te esquecer Mas tá tão difícil Pois tudo que vejo me lembra você Na cama não durmo Rolo e abraço meu travesseiro Sinto teu cheiro Como fui te perder Lembro das nossas noites de amor No sofá da sala O que rola rolou E no rádio enquanto A gente se amava A nossa música tocava Oh, solidão Estou aqui tomando todas Ouvindo o modão Solidão Enquanto a saudade bate Chora o coração Solidão Estou aqui tomando todas Ouvindo o modão Solidão Enquanto a saudade bate Chora o coração Repertório novo Vitor Tiles O barão CK Estúdio Gravando tudo Tamo junto Alô Cris Bala Já faz mais de semana Que eu fico tentando Te esquecer Mas tá tão difícil Pois tudo que vejo Me lembra você Na cama não durmo Rolo e abraço meu travesseiro Sinto teu cheiro Como fui te perder Lembro das nossas noites de amor No sofá da sala O que rola rolou E no rádio enquanto a gente se amava A nossa música tocava Solidão Estou aqui tomando todas Ouvindo o modão Solidão Enquanto a saudade bate Chora o coração Solidão Estou aqui tomando todas Ouvindo o modão Solidão Enquanto a saudade bate Chora o coração Segura o barão Segura o barão Segura o barão Vitor Diles O barão Música nova consciência Pra maltratar seu coração Papai Saiba de um segredo Que está tirando a minha paz Sei que vou sofrer Mas minha consciência Dói demais Sei que pra você Não vai ser fácil aceitar Que eu não queria estar Agora em seu lugar Todo esse tempo Eu joguei limpo com você Vai me odiar Mas sinto muito em te dizer Eu tô amando outra pessoa Não tenho culpa Me perdoa Foi muito além da paixão Mais racional que a razão Sentimento que não deu pra conter Agora a nossa relação Agora a nossa relação termina Eu vou seguir a minha sina Infelizmente não deu Mas o que a gente viveu Mas o que a gente viveu Valeu Valeu Saiba de um segredo Saiba de um segredo Que está tirando a minha paz Sei que vou sofrer Mas minha consciência Mas minha consciência Dói demais Foi muito além da paixão Foi muito além da paixão Foi muito além da paixão Mais racional que a razão Sentimento que não deu pra conter Agora a nossa relação Agora a nossa relação termina Eu vou seguir a minha sina Infelizmente não deu Infelizmente não deu Mas o que a gente viveu Eu tô amando outra pessoa Não tenho culpa Me perdoa Foi muito além da paixão Mais racional que a razão Sentimento que não deu pra conter Agora a nossa relação termina Eu vou seguir a minha sina Infelizmente não deu Mas o que a gente viveu Valeu Seca Estúdio Valeu Valeu Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô andando, chorando, bebendo, comendo pão Que diabo amassou E o pior que fui eu Que traí que fui eu Que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse atário Bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me tratar, me humilhar Feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse atário Bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me tratar, me humilhar Feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô sofrendo, bebendo, comendo Todo pão que o diabo amassou E o pior que fui eu Que traí que fui eu Que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça e fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu, não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse atário Bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me tratar, me humilhar Feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse atário Bem na minha cara Pra que isso? Já não basta abandono E as noites sem sono Pra que isso? Me pisar, me grata Me humilhar Feito um lixo Pra que isso? Pra que isso? Simbora coqueiro Meu parceiro Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Segundo o barão Estique papai Meus parceiros de copo Coqueiro Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo o que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido Um caso mal vivido É mais que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando Chora Chora por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Sem você do meu lado Aumenta a saudade Um beijo inesquecível Um beijo inesquecível De um amor de verdade É tudo o que eu preciso agora Pra alegrar meu coração Um caso mal vivido É mais que frustração Não ser correspondido Aumenta a solidão Aí quem tá amando Chora 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 por sua paixão Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber hoje E amanhã também Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber para esquecer Ou para lembrar de alguém Vamos beber para esquecer Quando acendeu pra mim Um farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz Que meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar De quem não soube amar Te amei Te amei Por todos os sete mares Te amei Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu te amei Te amei Como ninguém no mundo Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Quando acendeu pra mim Um farol da paixão Meus olhos navegaram em sua direção Milhas e milhas do cais Em busca daquela paz Que meu coração sonhou Pensando que era amor Eu me arrisquei demais Deixei tudo para trás E me lancei no mar De quem não soube amar Te amei Te amei Por todos os sete mares Te amei Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu te amei Te amei Te amei Como ninguém no mundo Te amei Te amei Sentimento profundo Te amei Como eu te amei Te amei Te amei Te amei Por todos os sete mares Te amei Te amei Foi amor de verdade Te amei Como eu te amei, como eu te amei Como eu te amei Só porque me deu sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Só porque me deu sua ex, que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada e olha que não tem um mês Você não sabe o que é amor, quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel, ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta é você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Não é só um corpinho bonito, ela também tem coração Música